Brasileira que era babá na Geórgia é procurada após imagens mostrarem agressão a um bebê. Em Connecticut, quatro homens, incluindo dois brasileiros, são detidos por agressão e posse de armas. Em Massachusetts, brasileiro é detido, acusado de abuso sexual e vai ser deportado. Em Bratur, anuncia intensa campanha para divulgar a Amazônia nos Estados Unidos. E viralizou a imagem de uma brasileira catando o dólar no chão, em Las Vegas. Olha isso aqui que eu peguei! Olá, boa noite. Boa noite. Uma brasileira foi flagrada maltratando um bebê em Atlanta, na Geórgia. A família só descobriu os abusos da babá depois que colocou câmeras pela casa. E várias cenas de agressão foram gravadas. Depois que ela foi desmascarada, a brasileira apagou as redes sociais e fugiu. Segundo essa família, ela estaria tentando voltar para o Brasil. A reportagem é da Iloaura Zen. As imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram a brasileira Gabriela Caramigo maltratando o pequeno Messia, em Atlanta, na Geórgia. Em determinado momento, ela chega a gritar com o menino em português. A mãe de Messia denunciou o caso às autoridades. Segundo ela, Gabriela sabia das câmeras, que não estavam escondidas. Os vídeos foram postados nas redes sociais e a mãe recebeu uma onda de solidariedade de outras mulheres e da comunidade brasileira. Gabriela tinha planos de se casar agora, dia 21 de setembro, mas seu destino foi mudado por conta deste escândalo. Segundo a mãe da vítima, a brasileira teria ido ontem ao aeroporto na Flórida e estaria tentando deixar o país. Gabriela apagou todos os seus perfis nas redes sociais e não há notícias de seu paradeiro. Trata-se de crime extremamente grave, os crimes de maus-tratos e também de negligência infantil aqui nos Estados Unidos são crimes de terceiro grau, punidos com até cinco anos de reclusão e também até 5 mil dólares de multa. E aí, após, então, ela ser processada, condenada e ela cumpra a sua pena, após o término, ela será, então, expulsa dos Estados Unidos e não poderá mais regressar, vez que não atende mais aos requisitos imigratórios, como, por exemplo, o bom caráter moral. Agora, caso ela fuja para o Brasil, ela será processada normalmente aqui dentro dos Estados Unidos e após, então, o término do processo de trânsito em julgado, o governo americano irá requerer a execução, o cumprimento dessa pena no Brasil, uma vez que a Constituição Federal Brasileira proíbe a extradição de brasileiros natos. Então, após regular processamento, ela cumprirá essa pena no Brasil. Há exemplo hoje do que ocorre com o ex-jogador Robinho, que cometeu um crime na Itália e, a pedido do governo italiano, cumpre a sua pena hoje no Brasil. Em Danbury, no estado de Connecticut, a polícia prendeu quatro homens, entre eles dois brasileiros, por perturbação da ordem pública. O departamento de polícia disse que os homens estavam armados, brigando em via pública e arremessando garrafas. Os quatro homens com idades entre 19 e 32 anos, incluindo dois brasileiros, foram detidos pela polícia de Danbury e acusados de uma série de crimes, incluindo agressão e posse legal de armas, destruição de propriedade alheia, ameaças físicas, perturbação da ordem pública e quebra de paz. As autoridades disseram que o grupo se envolveu numa violenta briga de rua, com objetos sendo arremessados e depois tentou fugir do local. Os quatro homens foram presos. A fiança de cada um deles foi fixada em 50 mil dólares. Eles vão ser levados à corte. As audiências de pré-julgamento foram marcadas para o dia 25 de setembro. A polícia de imigração anunciou também a prisão de um brasileiro na ilha de Nantucket, em Massachusetts. Ele é acusado de crime sexual contra uma mulher residente da região que não teve a identidade revelada. Essa é a foto divulgada pelas autoridades do momento da prisão de Jean do Amaral Belafronte, um brasileiro que, segundo as informações divulgadas, tem um histórico de crimes nos Estados Unidos. Em nota, as autoridades explicaram que Jean entrou nos Estados Unidos de forma legal em 2018 com visto de turista. Depois, ficou no país permanentemente, violando as leis de admissão para estrangeiros. Ele só foi descoberto pela polícia três anos depois, mas fez um acordo com a justiça e voluntariamente partiu dos Estados Unidos. Mas reentrou no território, dessa vez de forma ilegal pela fronteira sul, em data desconhecida. Ou seja, fez a travessia e fugiu das autoridades de imigração. Mas, em junho deste ano, Jean foi preso em Nantucket, Massachusetts, acusado de agressão e assédio contra uma menor de idade. Na época, ele foi liberado sob fiança. Agora, o brasileiro foi novamente preso, acusado de abusar sexualmente uma mulher residente da ilha. Para evitar que ele seja solto mais uma vez e volte a cometer crimes na região, o ICE solicitou custódia do preso. A justiça acatou a decisão e agora, Jean será deportado. Depois do intervalo, Embratur anunciou a intensa campanha para divulgar a Amazônia nos Estados Unidos. E mais, menino de 11 anos é preso na Flórida por fazer ameaças de massacre em escolas. Américas no ar. Oferecimento. Rejub Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. O Ninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uniteramericas.com e inscreva-se já. A Embratur lançou uma campanha publicitária focada em promover a Amazônia aqui nos Estados Unidos. O vídeo de divulgação vai entrar em vigor no final deste mês e visa atrair os turistas norte-americanos para o norte do Brasil. A campanha promete mostrar as belezas naturais da floresta tropical, os passeios e as experiências culturais possíveis na região. A Embratur planeja também levar até a Amazônia representantes de operadoras turísticas internacionais para que eles conheçam a região brasileira. A campanha será veiculada na TV e online em todo o território norte-americano. E contará também com promoções em mídia externa, como outdoors, telões na Times Square ou painéis em paradas de ônibus. Outra ação que a Embratur também vai fazer será uma exposição em Nova Iorque em parceria com o Sebrae, que vai oferecer uma verdadeira imersão na cultura e nos destinos turísticos da Amazônia. Será na semana de 23 a 27 de setembro. A gente conversou com um empresário que atua lá na região da Amazônia e viu de perto essa filmagem da campanha promocional. Para nós é interessante esse movimento porque nesses 20 anos é a primeira vez que a gente vê um movimento forte de tentar atrair o mercado americano, que é um mercado super atraente. Eu acho que falta isso mesmo e para nós, além de surpresa, a gente acha que é um movimento extremamente benéfico para a região e para promover o Brasil. Para nós, não é à toa que eu estou lá, eu acho que a Amazônia é o grande destino do Brasil a ser trabalhado. Eu não tenho a menor dúvida que a Amazônia é o destino brasileiro e a Amazônia é o futuro do turismo brasileiro. Mudando de assunto, olha só essa história que chocante. Um estudante do ensino fundamental na Flórida está enfrentando acusações criminais após ter feito ameaças de massacre em duas escolas. As autoridades no condado de Volusia, na parte central do estado, anunciaram que o garoto de apenas 11 anos de idade foi preso e na casa dele a polícia encontrou algo impressionante. Um arsenal de guerra foi encontrado no quarto do menino de 11 anos em Port Orange. Facas, espadas, rifles, pistolas, munição. A maioria fake, segundo o xerife. Mas as intenções de matar eram bem reais. Na parede do quarto do jovem estava pendurado um papel com uma lista de nomes de pessoas a serem assassinadas. A prisão do menino aconteceu ontem, após a polícia descobrir que ele estava ameaçando um massacre contra duas escolas, a Creekside e a Silver Sands. Mike tem filhos que estudam em um desses colégios e se disse chocado com as ameaças. Segundo a polícia, a denúncia contra o menino veio através de um aplicativo de vídeos usado por jovens. Lá, o garoto teria mostrado seu arsenal e falado sobre suas intenções. Agora, ele será julgado pelo crime de ameaça agravada de tiroteio contra uma instituição de ensino. É muito triste o que está acontecendo com as pessoas ao redor dele e os pais dessa criança, questiona Mike. Em depoimento à polícia, o menino de 11 anos disse que tudo não passou de uma piada. Mas o xerife lembra aos alunos e pais que qualquer um que faça ameaças enfrentará consequências sérias. Os pais do jovem detido também serão responsabilizados e podem ser presos. A gente fala agora da suposta tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump. O Serviço Secreto admitiu hoje que não inspecionou o perímetro ao redor do campo de golfe em West Palm Beach, na Flórida. O FBI também informou que o agressor ficou escondido por horas entre os arbustos e a cerca, esperando que o republicano aparecesse no local para cometer esse suposto ataque. O vídeo do momento da prisão de Ryan Roof foi divulgado pelas autoridades e mostra o exato momento que os agentes armados capturam o agressor. O Serviço Secreto americano informou que Ryan não teve tempo de atirar contra o ex-presidente Donald Trump. Os disparos registrados no campo de golfe foram feitos pelos agentes secretos contra o agressor, que estava usando uma AK-47. Nas redes sociais, Donald Trump disse que ouviu quatro ou cinco tiros e que os agentes correram e agiram rápido. O FBI admitiu que não verificou o perímetro em torno do campo de golfe. E o Serviço Secreto também informou que o homem ficou 12 horas escondido nos arbustos, esperando pelo ex-presidente, que no próprio domingo mudou a agenda e apareceu de surpresa no local. Ryan Roof tem uma longa ficha criminal. Ele morou na Carolina do Norte e agora estava com residência no Havaí. Nas redes sociais, ele criticava Trump, defendia a guerra na Ucrânia e dizia estar disposto a morrer por isso. Meu objetivo inicial era ir lutar na Ucrânia, mas eu tenho 56 anos, não tenho experiência militar, então disseram que eu não era um candidato ideal. Ryan foi oficialmente indiciado por posse ilegal de arma como criminoso e posse de arma sem número de série. Os dois crimes juntos podem acarretar até 20 anos de prisão. Dezenas de dispositivos eletrônicos, como pagers, explodiram simultaneamente entre membros do Hezbollah no Líbano e na Síria. 2.700 pessoas ficaram feridas. O grupo terrorista acusou Israel de provocar essas explosões em série e prometeu vingança. Matias Brotero tem as últimas informações da guerra no Oriente Médio. O governo de Israel estabeleceu uma nova meta na guerra contra o Hamas. O retorno seguro para a casa de milhares de israelenses deslocados do norte do país. A afirmação acontece no mesmo dia em que explosões de pagers no Líbano deixaram mortos e milhares de feridos, dentre eles, combatentes do Hezbollah e o embaixador do Irã em Beirute. As ruas de cidades libanesas foram tomadas por ambulâncias que socorriam as vítimas das explosões. Em Sidon, pessoas se reuniram em um centro da Cruz Vermelha para doar sangue. Um oficial do Hezbollah disse a Reuters que o caso representa a maior violação de segurança ao grupo em quase um ano de guerra. O Hezbollah acusou Israel de ser responsável pelo ataque e prometeu retariar. O exército israelense informou que não vai comentar o caso. Hoje, a Agência de Segurança Interna de Israel afirmou ter frustrado um ataque do Hezbollah a um alto funcionário de segurança israelense planejado para os próximos dias. No próximo bloco, o brasileiro conta como é a cerimônia de cidadania norte-americana. E atenção! Autoridades fecham praias de Maryland, Virginia e Delaware por surto de seringas com agulhas usadas nas águas. Hoje, 17 de setembro, é o dia da Constituição norte-americana. E foram programadas várias cerimônias oficiais aqui no país. A data também marca o início de uma celebração especial que deve durar até o final de setembro para os imigrantes, a cidadania. Cerca de 17 mil estrangeiros, incluindo muitos brasileiros, devem ser juramentados e se tornarem cidadãos só nesse mês. São esperadas mais de 400 cerimônias cívicas aqui no território norte-americano. Essas celebrações da cidadania começaram em 1940 e se repetem todo ano sob o lema Dia em que me tornei cidadão americano. Desde o início do ano até agora, o Departamento de Imigração já naturalizou 589 mil pessoas. A brasileira Thalita Alves já passou por essa cerimônia de naturalização e conta agora pra gente como que é a sensação. A cerimônia foi um dos dias mais marcantes pra mim, da minha vida. Foi a realização do sonho. No dia da cerimônia foi muito lindo, desde a entrada até a saída. Eles seguem um cronograma e você entra, você participa de toda aquela cerimônia. O presidente dá uma palavra, você faz o juramento. Eles também apresentam as pessoas, os militares presentes. E até o término, quando você recebe também o seu certificado. E tudo isso é um filme na sua cabeça. Passa um filme na sua cabeça. E pra mim foi lindo porque eu tava reunida, minha família estava reunida, meus amigos, as pessoas mais importantes pra mim naquele momento estavam reunidos. E descendo aquelas escadas com o certificado de campaneira, foi maravilhoso. Um brasileiro ganhou um prêmio de botânica por uma pesquisa curiosa. Uma planta que copia a cor, o formato e o tamanho de outras espécies. Essa premiação é o Ig Nobel, que celebra as descobertas incomuns, curiosas e engraçadas. E esse prêmio foi entregue em Massachusetts, como nos conta Giovanna Locatelli. A cerimônia foi realizada em Cambridge, Massachusetts. E contou com a presença de vários alunos, professores, cientistas e pesquisadores. O Ig Nobel Botany Prize é ganhado a Jacob White e Felipe Yamashita. Felipe Yamashita e o parceiro Jacob White venceram na categoria botânica. Eles estudaram e desvendaram novos segredos da planta chamada Boquilla trifoliolata. Uma espécie versátil, que imita mais de uma dúzia de espécies, variando a forma, os desenhos, o tamanho e até a cor. O brasileiro e o colega descobriram que ela pode imitar folhas de plástico ou outras plantas sem contato físico, o que sugere que elas podem copiar outras espécies através de percepção visual. Os dois levaram para casa o prêmio Ig Nobel. A cerimônia realizada no MIT University em Cambridge, Massachusetts, reconhece trabalhos que são curiosos e engraçados e que de alguma forma ajudam na divulgação das descobertas, além de provocar a reflexão da população em torno da pesquisa. Para Felipe, este reconhecimento é um incentivo a jovens pesquisadores. É muito importante receber esse prêmio Ig Nobel. É um reconhecimento da comunidade científica e da visibilidade, tanto para a comunidade científica quanto para a população em geral. E assim as pessoas conseguem entender um pouco mais sobre o que a gente trabalha. E a mensagem que fica para os jovens cientistas, que eu também sou um jovem cientista, acabei de finalizar meu doutorado, é que a gente tem que continuar trabalhando. Apesar do Brasil ter diminuído a verbo de incentivo na pesquisa nos últimos anos, a pesquisa não pode parar. A gente tem que continuar trabalhando. Agora um alerta das autoridades. Três estados norte-americanos fecharam as praias após o surgimento de materiais hospitalares nas areias. Entre os produtos encontrados estão resíduos médicos, como agulhas e seringas usadas, por exemplo, que podem ferir ou contaminar os banhistas. São quase 80 quilômetros de praias fechadas que passam por Maryland, Virginia e Delaware. Os funcionários de limpeza estão retirando da areia dezenas de materiais hospitalares que estão espalhados por diferentes locais. As autoridades estão investigando como os resíduos médicos foram parar no mar e foram trazidos pelas ondas até essas praias. Junto com as agulhas e seringas usadas, também estão sendo encontrados nas areias produtos de higiene feminina, como absorventes usados e outros produtos médicos descartados. Até agora, nenhum ferimento ou incidente foi relatado. As autoridades pedem que os banhistas esperem até que a limpeza esteja completa para poder entrar no mar. Esta não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece. Em 2021, enchentes em Nova York acabaram fazendo centenas de seringas usadas aparecerem na costa de New Jersey. E na Flórida, um homem foi preso na região de Miami acusado de injetar um líquido desconhecido em uma menina dentro de uma loja de departamento. O homem vai responder na justiça por agressão agravada, adulteração de evidências e outros crimes. Segundo a polícia, Sean Edward Uribe, de 25 anos, entrou na loja, escolheu a vítima, agarrou ela por trás e enfiou a seringa em seu glúteo e começou a filmá-la. Ele fugiu antes de a polícia chegar à loja, mas foi identificado pelas imagens gravadas pelo esquema de segurança. Segundo as autoridades, outros casos semelhantes vinham acontecendo em Miami e Sean é suspeito de todos os crimes. A polícia informou que a adolescente atacada passa bem e que o líquido que ele injetou na jovem é consistente com sêmen. Sean vai ser julgado em breve e a primeira audiência do caso está marcada para o mês que vem. A seguir, rede social vai mudar configurações de contas de menores de idade para aumentar a segurança. E viralizou a imagem de uma brasileira cantando o dólar do chão em Las Vegas. Quanto ela conseguiu, a gente te conta já já. Américas no ar. Oferecimento. Rejobship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros dos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Uma das redes sociais mais usadas pelos jovens e que está na mira de reguladores norte-americanos pelos malefícios às crianças e aos adolescentes, deu início a grandes mudanças na plataforma. Hoje a empresa anunciou que a partir da próxima semana estará disponível uma nova configuração de contas específicas para adolescentes, com uma maior segurança e privacidade. Quando a mudança entrar em vigor, todos os usuários do Instagram, que têm menos de 18 anos, serão automaticamente transferidos para o novo Team Account. Isso fará com que essas contas permaneçam obrigatoriamente como privadas e sob uma configuração de mensagens mais rigorosa. Assim, os jovens só poderão ser visualizados por quem já está conectado com eles e as trocas de mensagens serão limitadas aos seus amigos. As novas configurações também restringirão os tipos de conteúdo a que os jovens têm acesso no aplicativo. Através de um controle de algoritmos, a plataforma não vai mais disponibilizar para eles conteúdos considerados de risco à saúde mental. E mais, todo menor de 18 anos vai receber lembretes de limite de tempo após passarem uma hora no aplicativo a cada dia. Além disso, a plataforma vai silenciar automaticamente para notificações entre as 10 da noite e as 7 da manhã. É bem importante ficar atento, apesar dessas melhorias serem bem-vindas, é muito importante que os pais fiquem atentos aos conteúdos. Inclusive, na própria ferramenta, eles criaram uma série de recursos em que pede a supervisão dos pais. Então, nos recursos que você tem ali, tem coisas que, tipos de conteúdo, tipo de mensagem que vai pedir autorização dos pais para utilizar ou autorizar esse uso. Não importando a idade, de 18 para baixo ali, vão ter configurações específicas, é bem simples de configurar, que vai pedir autorização dos pais. Então, essa é a ponta de olho também. As mudanças ocorrem quase três anos após a Meta, empresa dona do Instagram, ser acionada judicialmente pelos riscos que suas plataformas de mídia social representam para usuários jovens. A pressão contra a empresa aumentou novamente no ano passado, depois que um ex-funcionário disse no Congresso Nacional que os principais executivos da Meta ignoravam avisos sobre esses perigos por anos. E nesta noite está programado um eclipse lunar parcial, o último do ano de 2024. Esse fenômeno da natureza vai coincidir com a lua cheia, que aqui nos Estados Unidos é chamada de lua da colheita. Isso significa que será um eclipse bem especial e diferente. Será uma super lua cheia e brilhante que vai ser parcialmente coberta pela sombra da Terra. Os especialistas dizem que vai ser um show enorme, que o pico deve acontecer por volta das 10h40 da noite de hoje. Quase todos os estados norte-americanos têm chance de ver esse fenômeno, menos o Alasca. Mas se o céu estiver com nuvens ou chuvoso, a visão do eclipse vai ser comprometida. Esse fenômeno da natureza também vai poder ser visto da América do Sul, da Europa, parte da África e também parte do Oriente Médio. Agora eu te convido para vir para o nosso telão ver a previsão do tempo para amanhã aqui nos Estados Unidos. Lá em Boston a previsão é de tempo encoberto. Em Nova York e Washington bastante chuva ao longo de todo o dia. Tem trovoadas de Norfolk até a faixa de Atlanta, onde tem sol entre nuvens com pancada de chuva também. Na Flórida tem sol entre nuvens, máxima de 91 na região de Tampa e tem também previsão de tempestade, gente. A mesma coisa em Brownsville, onde chove bastante com mínima de 79. Sena Antônia, a gente já tem tempo encoberto, com mínima de 77, máxima de 97. El Passo, o sol vai brilhar forte o dia inteiro, com máxima de 94 nessa área. Albuquerque, o mesmo cenário, com máxima de 82. A gente vê Phoenix aí, o sol continua forte, mínima de 72, máxima de 96. Los Angeles, tempo encoberto, em compensação em Las Vegas, olha, mais sol forte aí brilhando o dia inteiro, máxima de 88 graus, mínima de 64. São Francisco, a previsão é de chuva ao longo do dia, mínima de 55, máxima de 66. E uma brasileira viralizou na internet com uma história impressionante. Ela foi passear em Las Vegas, em Nevada, e ao contrário do que se esperava, saiu de lá lotada de dinheiro. É que ela foi em uma boate, mas no meio da noite alguém resolveu jogar dinheiro pro alto. Típico americano, né gente? Aí a brasileira não teve dúvidas e catou as notas no chão. A Carla Marinho conta pra gente essa história que, claro, ganhou a internet. Gente, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui que eu peguei. Ela viralizou na internet mostrando o bolo de dinheiro que pegou em uma boate de Las Vegas. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso daqui. E o Marcelo me segura, não queria que eu fosse pegar não. A brasileira Débora Alves postou um vídeo da festa com um homem misterioso jogando dólares para o alto. E mesmo contrariando o marido, ela correu para levar umas notas pra casa. Eu realmente não esperava. Eu apenas saí pra curtir uma noite em Las Vegas, né, pra dançar, pra curtir, pra beber. Enfim, eu e meu esposo. Chegando lá, mais ou menos 20 minutos depois, eu olhei pro lado, tinha um cara literalmente jogando dinheiro pro alto, né, e aquela multidão pegando dinheiro. Eu falei, gente, será que pode? E aí tinha um segurança assim do meu lado e olhou pra mim como quem diz, pode, né? E eu, como uma boa brasileira, gente, nessa brincadeira eu peguei mais ou menos uns 300 dólares, né? Aconteceu, eu aproveitei a situação e é isso, eu amei. Aquela história, né, que faz em Vegas, fica em Vegas. Só que não ficou em Vegas, né, porque todo mundo agora tá sabendo. Parece mentira, mas essa história de distribuir dinheiro por aí acontece de verdade. A influenciadora brasileira Renata Frizon disse que já viu de tudo. Na balada, já vi também, mas nunca fiz. E o americano, ele é muito generoso, ele gosta de sentar, ele gosta de jogar dinheiro, então eu acho super normal, eu acho bacana. E os flagrantes estão pela internet, e não apenas nos Estados Unidos. Na República Tcheca, o popular influenciador Camil Bartoszek jogou um milhão de dólares em dinheiro para os fãs de um helicóptero. As autoridades lembram que as ações populares precisam ter cautela e cuidado para não configurarem tumulto e crime, como o que aconteceu no Union Square Park, em Manhattan. O influenciador americano Case Nat prometeu distribuir brindes para os seguidores em Manhattan, Mas o anúncio nas redes sociais atraiu uma multidão, e o evento virou uma confusão fora de controle. Case Nat acabou preso. E é no tumulto que também pode acontecer, quando alguém distribui dinheiro ao público, que está o problema. É que nos Estados Unidos, a moeda americana tem proteção legal contra a destruição intencional. Ou seja, é proibido, por lei, rasgar, queimar, invalidar as notas. Isso pode render multa e até prisão para os envolvidos. É isso, a cena do filme que a gente está acostumado a ver está no nosso imaginário, né? O pessoal na boate jogando dinheiro assim para o alto. Nunca acontece, né, comigo. Mas uma brasileira deu a sorte aí, saiu de lá com uma bolada que não estava prevista pela viagem. Bom, e o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã, então. Você fica agora com mais um capítulo de Apocalipse. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.